Quis hoje, nosso senhor, que eu festejasse Meus anos neste mês, paz e alegria Como se minha mãe o desejasse Por ela ser talvez, tão bem Maria Como se minha mãe o desejasse Por ela ser talvez, tão bem Maria Meus anos são farrapos de ilusão Jamais tornaram-me ter felicidade Nem eu posso enganar meu coração Meus olhos estremação Com saudade Nem eu posso enganar meu coração Meus olhos estremalcem com saudade Sou pequenino, filho humilde, fé Aresta que o destino transformou Mas nunca em tempo algum posso esquecer Aquela pobre mãe que me criou Mas nunca em tempo algum posso esquecer Aquela pobre mãe que me criou Talvez em tempo Talvez em estas horas, pobrezinha Pergunte a Deus por mim desesperada Rezando, olhando em volta, coitadinha Beijando o meu retrato Beijando o meu retrato Ajoelhada Bendita seja a Deus por mim desesperada Bendita seja a terra portuguesa Bendita a minha mãe que me gerou Bendita seja a terra portuguesa Bendita a minha mãe que me gerou Bendita seja a terra portuguesa 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 Bendita seja a terra portuguesa